Gente, eu sou a besta! Nossa, que espontânea! Eu, tipo, vou gravar... Mas ok, uma partida nunca é demais, mas ok. Eu sou a besta, depois de um ano... Nossa, eu sou muito ruim, gente. Level 8, normal. Ai, gente, eu fui poucas vezes... Oi, Lívia! Lívia, Lívia. Ai, eu sou muito ruim. Sai daqui. Ai, peguei. Não, não peguei. Eu sou lagada. Eu sou lagada nesse mapa. Nesse mapa tão... Oi, opa. Tudo bom? Ai, eu sou muito lagada aqui. Mas eu não estou indo aí, não, sabe? Eu estou com medo. Eu estou sentindo que a Belinha vai vir aqui. E a Lívia vai morrer. Não, eu estou fazendo aqui de boa. Eu até entendo. Calma que eu estou sem mouse, né? Peguei uma menina. Peguei uma menina pra mim. Não me salve agora que eu estou trocando de mouse. Nossa. Ai, eu estou sem mouse. Vai ser meio difícil de jogar assim. Nossa, gente, eu sou uma boa besta agora que eu descobri. É mesmo, é? Gente, eu estou do céu. Eu estou andando sozinha. Você foi salva? Ela não. Ela não foi salva, não. Imagina. Sai daqui. Ai, não. Eu quero te pegar. Vem cá, Foquinha. Ai, que ranço. Gente, eu estou andando sozinha. Socorro. Ai, isso aqui não está afungando. Como é que pega? Tudo bom. Que isso? Eu não me escapou. Que isso? Eu peguei o fone em vez do mouse. Que burra que eu sou. A hora de me chamar da menina é isso. Oi, Lívia. Oi, Lívia. Por que eu não estou conseguindo te matar? Como assim? Que magia negra é essa? Nossa, eu liguei de salvo. A magia é dos pandas. Nossa, eu não gostei. Ela é cheater. Nossa. Eu não. A magia é dos ratinhos. Alguém me ajude. Eu vou morrer. Meu Deus, gente. Olha aqui essa coelhinha. Aê. Tchau, Belinha. Vamos, gente. Tchau. Nossa, menina. Eu nem vim me salvar. Beleza. Eu não salvo mais. Eu vim aqui salvar ela. Ai, vai ser difícil eu achar um lugar aqui. Um local. Sem me escapar. Corre aqui. Aê. Eu vou morrer. Um segundo para me escapar. Vocês vão morrer. E eu vou ganhar. Nossa, mas ainda tem duas pessoas vivas. Que são inscritas. Sim. Belinha foi salva. Não, mas... Eu tô vendo que você foi salva, Belinha. Não, não fui, não. E aí, claro que não, né? E agora... É, claro que a gente não foi salva. Ah, não, gente. Por quê? Só porque eu tava feliz. A Bibi nem foi salva. É, a gente nem foi salva. É, porque vocês não hackearam ainda, né? Tô hackeando. É, a gente tá hackeando junto aqui. Tudo bom? Só porque você... Bibi, fica comigo. Porque se eu for pego, eu vou morrer. Eu tô sentindo que eu vou perder. Por que vocês estão fazendo o nha-nha-nha? Nha-nha-nha. Meu Deus, eu tô com muito medo. Eu tô com medo. Oi, Belinha. Oi, amiguinha. Linda. Ai, que rança disso aqui, gente. Gente do céu, cadê a Belinha? É com o botão direito ou com o esquerdo que pega? Não sei. Com o esquerdo? Ah, tá. Ah, não. Não tem tubo aqui. Desgraça. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Você que vai te pedir. Oi, Belinha. Vem cá. Vem cá. Deixa eu te pegar. Eu tô vendo tudo. Tô vendo tudo. Eu sou a Fior Marreton. Vem cá. Para de fazer isso. Ai, onde é que tem? Onde é que tem? Uma hora depois. Adeus. Eu tô com raiva. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem cá, cidadão. Aê. Não. 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 Ai, ai, ai. Vem, vem, vem. Vem. Ai, não dá. Ai. Eu tô triste. Fecharam a minha cara ainda aqui a porta. Eu tava. Eu tava deitada na. Lá na. Na parte azul. Aí. Aí você me viu. Eu tava no começo da vida. E tinha uma cápsula. Eu tô triste. Eu tô muito triste. Eu tô. Eu tô tipo. Meu Deus. Como eu sou ruim. Ai. Não. Eu tô quase morrendo. Eu não vi. Não. Vocês são tipo. Com muita pouca vida. Quer ver que vocês vão ganhar ainda? Eu não. Oi, arroba. Saudade. Não. Agora que eu lembrei que eu posso correr. Eu podia ter muito anjo pra pegar. Não. Ai. Que ranço. Meu Deus. Eu tô com raiva. Ah, não. Ah, não. Desisto. Chega. E cadê as outras ali que não hackeiam, mas não vi até agora? Terminando de hackear. Gente. Ah, não. Vocês falaram não. Eu tô muito triste. Ai, Jesus Cristo. Ai, pior que eu nem tenho estratégia. Tem gente que tem estratégia e tal. Eu sinto que eu tô toda hora no mesmo lugar, sabe? Ai, descobri aqui um local diferente. Que risada foi essa? Parece um frango. Bubububu. Gravando com um frango pela primeira vez. Oi, Jacobus. Vem aqui, coelhinha. Coelhinha da Páscoa. Rapiré. Ai, meu Deus. Será que eu vou? Desculpa minha vida. Não. 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 Ai, como eu sou malvada. Eu vou morrer. Morreu já. Não dá nem mais tempo. Morreu. Morreu. Ai, eu vou ser malvada. Oi, Lívia. Sumiu. O que é isso? Nossa. Gente, eu não vi a Sasson e Osmari ainda, não. Ela tá junto com a Lívia. Oi. Ai, como eu sou malvada. Ai, por que que nunca tem esses trens aqui? Aê. Aê. O trem tá no trilho, querida. Aê. Agora só falta a lá da casa de papel. A lá da casa de papel. Nossa. Gente, eu já volto, tá? Vai demorar um minuto. Ou menos. Ok. Enquanto isso, eu faço meu... Belinha, me ajuda. Onde é que tá essa moça? Eu tô na sala da grama. Em frente ao buraquinho. Nossa, me ajudou muito. Nossa, eu vou ter um PC. Onde é que tem grama? Onde é que tem grama? É lá no lugar que você pegou a Lívia. Ah, não. Por que que tu não falou antes? Eu vou ter que voltar tudo. Ela tá agora lá naquela salinha azul lá atrás da porta. Ai, Jesus. Onde é que é isso? É por aí. É por aí. Isso. Vai, vai, vai. Não. Não é. Onde? Sai, meu Deus. Aonde que é? Sai perto. Vai. Ai, vai reto. Vai reto. Vai. Ela tá dentro da área. Não tá. Eu acho que não. Ah. Ai, peguei. Não acredito. Não acredito. Eu vou ganhar. Meu Deus. Ganhei, gente. Pô, primeira vez. Não acredito. Não acredito. Todo mundo morreu. Acabou. Meu Deus, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito like. E passem no canal da Liv e da Belinha, que vai estar aí na descrição. É isso. Um beijão a todos e fui.